Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo vamos falar um pouco sobre endereçamento IPv4 e classes de endereçamento IP. Bom, esse vídeo é uma continuação do nosso curso de redes de computadores, e pertence à classe dos protocolos de rede. Então a gente vai falar primeiramente sobre o endereço IP. O que é exatamente o endereço IP? O endereço IP é um identificador exclusivo que identifica um computador dentro de uma rede. É uma espécie de código ou de conjunto de números que vai identificar cada computador, mais precisamente, cada interface de rede em cada computador dentro de uma rede. Quando eu digo computador, na verdade é no sentido genérico. Pode ser um tablet, pode ser um notebook, pode ser um smartphone, qualquer equipamento que se conecte à rede. Esses equipamentos todos vão ter endereços IP. Então cada interface de rede tem seu próprio endereço IP. O endereço IP é um conjunto de quatro números, são quatro números combinados, cujos valores podem variar de 0 até 255. E já já você vai descobrir por que essa variação. Isso aqui, falando do esquema de endereçamento IPv4, que é o foco do nosso vídeo. A gente vai falar sobre o outro esquema de endereçamento IP que existe, que é o IPv6, em uma outra série de vídeos. E para que serve exatamente o endereço IP? O endereço IP serve para identificar a rede onde um host reside, e também serve para identificar o host em si, que é o dispositivo. Como computador, por exemplo, ou tablet, etc. Além de permitir fazer uma divisão em subredes, que também é um assunto que a gente vai tratar posteriormente. Certo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o endereço IP. Então numa rede, uma rede qualquer, cada dispositivo vai poder ser identificado por um número chamado IP. Endereço IP. O endereço IP é formato por quatro números. Esses números recebem o nome de octetos. Por que a gente chama de octetos? Porque são grupos de oito bits. Então quatro grupos de oito bits compõem um endereço IP. Geralmente a gente representa esses números em decimal, que é para facilitar a nossa compreensão. Então quando você vai configurar o equipamento, você precisa entrar com esse número. E cada um desses quatro octetos, cada um desses quatro números é separado do outro por um pontinho. Então a gente tem um total de trinta e dois bits no endereço IPv4. Quatro octetos vezes oito, trinta e dois. E com esse esquema é possível criar até um pouco mais de quatro bilhões e duzentos milhões de interesses diferentes. Esse número que você está vendo na tela aí. Que é o número de combinações possíveis em binário com trinta e dois bits. Dois elevado a trinta e dois. Parece um número grande, mas na verdade não é de forma alguma. Tanto é que o endereço IPv4 está sendo substituído, em muitos casos, pelo endereçamento IPv6, que permite um espaço de endereços muito maior. Que é um assunto que a gente vai tratar posteriormente. Certo? Então, um endereço IPv4 típico, ele se parece com esse número que você está vendo aqui em vermelho. Então, um oito cinco, ponto quatro cinco, ponto cento e vinte e três, ponto cinquenta e cinco. Isso aqui é um endereço IPv4 típico. São quatro octetos, quatro números. Esses números estão no intervalo de zero a duzentos e cinquenta e cinco. E são separados uns dos outros por pontinhos. Mas são números individuais. Importante você saber disso. Aqui não é um número só. É um conjunto de quatro números. Existem algumas regras de uso e criação desses números para você poder definir o endereço IPv4. O endereço IPv4 faz dois trabalhos principais. Ele identifica a rede e o host dentro dessa rede. Ou seja, o dispositivo dentro da rede. Portanto, o endereço IPv4 permite criar uma identificação de rede, que a gente vai chamar de ID de rede, que é a parte do IPv4 que identifica os hosts localizados na mesma rede física. E tem umas regrinhas para você poder criar a identificação de rede. Primeiro, o ID da rede é o único dentro da rede. Ou da subrede. Ele não pode iniciar com o número 127, que é o endereço de loopback. Depois a gente vai ver a numeração, os números possíveis. A gente não pode ajustar todos os bits no ID de rede por valor 1, em binário. Se a gente fizer isso, a gente vai obter um valor 255, que é reservado para uso como endereço de broadcast. Quem não lembra o endereço de broadcast, é aquele endereço especial de rede, por qual, ao enviarmos um pacote, esse pacote é distribuído para todo mundo dentro daquela rede. E a gente também não pode ajustar todos os bits do ID de rede como zero. Se você colocar a identificação de rede como zero, você não vai ter uma identificação de rede. Você vai ter apenas um host específico dentro de uma rede local, não roteado. Então, umas regrinhas que a gente tem que seguir. A linha, é claro, da regrinha do número de zero a 255. E para o host, a gente também tem umas regrinhas. A identificação de host é a parte do IP que identifica um host localizado dentro de uma rede, uma máquina específica dentro daquela rede. Combinou o ID do host com o ID de rede, você tem o endereço IP completo. O ID de host tem que ser único dentro de uma mesma rede, dentro do mesmo ID de rede. O que significa que você não pode ter o endereço IP repetido dentro de uma mesma rede local. Uma regra importante. Também não dá para ajustar todos os bits no ID de host como um, porque esse endereço é reservado para broadcast. E também não é possível ajustar todos os bits nesse ID como zero, porque esse endereço é usado para identificar a rede. Então, se o final do nosso IP for zero, o que você tem é a identificação da rede apenas, e não de uma máquina dentro da rede. Então, voltando aqui no nosso endereço IP de exemplo, uma parte desses números identifica uma rede em particular e outra parte identifica uma máquina em particular dentro da rede. No exemplo daqui, especificamente, esses dois primeiros números vão identificar uma rede em particular, a rede 185.45, e dentro dessa rede existe um computador ou um dispositivo qualquer cujo endereço ID de host é 123.55. Combinando as duas informações, temos o endereço IPv4 daquele dispositivo em particular. Certo? O que nos leva a um outro conceito importante. Por que eu peguei esses dois primeiros e disse que isso aqui é a identificação da rede? Será que é sempre assim? Não é sempre assim. Tudo vai depender da classe de endereçamento IP que você está usando. Então, vamos falar um pouco sobre as classes de endereço IP. A classe de endereço IP é uma forma de você organizar o endereço, os endereços, e são usados para definir a divisão entre quem identifica a rede e quem identifica o host. Assim, é um método que a gente usa para dividir o espaço de endereçamento no protocolo IPv4, e esse espaço é dividido em cinco classes por faixas de endereço. E a gente batiza essas classes de endereçamento como classe A, B, C, D e E, por letrinhas do alfabeto. O esquema de divisão em classes faz uso de uma máscara de subrede. Mas, na verdade, a gente não precisa nem especificar essa máscara de subrede de forma separada. Ela é implícita, porque ela é fixa para cada classe. Então, a gente não precisa se preocupar com máscara de subrede nessa classe de endereçamento. Ela é fixa, vai ser sempre o mesmo valor de máscara para cada IP dentro das classes. Na verdade, o esquema de classes de endereçamento já foi descontinuado, com o advento de um esquema chamado CIDR, Classless Interdomain Routing, Coteamento Interdomínios Sem Classes. Isso em 93. Faz tempo, hein? Mas a gente ainda continua, em alguns casos, utilizando o esquema de classes de endereçamento IP, como, por exemplo, em configurações padrão de alguns dispositivos de software, de hardware, de redes, e até mesmo como base para fazer o tal do CIDR, que a gente vai fazer em outros vídeos, a famosa divisão em subredes. Então, é importante entender como funcionam as classes de endereçamento IP para poder depois trabalhar com endereçamento sem classes e com divisão em subredes. Se você quiser a especificação completa do esquema de classes de endereçamento IP, é só estudar a RFC 791. Beleza? Muito bom. Então, dito isso, vamos ver as aplicações dessas tais de classes de endereçamento IP. Classe A é usada, ou deveria ser usada, para redes com um número de hosts muito grande, muitas dezenas de milhares de hosts. Já a classe B, redes de média ou grande porte, alguns milhares de hosts, por exemplo, algumas centenas de hosts. A classe C, redes pequenas, como, por exemplo, uma pequena rede local. É bem provável que dentro da sua casa, ou até mesmo, talvez, dentro do seu escritório, se for em um lugar pequeno, é possível que você esteja usando rede classe C, usando esquema de endereçamento com classes. Porque é bastante útil, no caso, para redes pequenas, porque é bastante fácil de utilizar e configurar. A classe D é uma classe especial. A gente não usa para dar configuração de endereçamento IP para hosts. É uma classe para endereços de multicast, no qual você pode fazer a comunicação de dados com grupos específicos de máquinas dentro de uma rede. E a classe E, endereços experimentais, reservados para uso futuro, portanto, não utilizada. E aí, se a gente for pensar no esquema de divisão de classes, a gente tem esse diagrama de classes e formatos de endereço IP, que mostra a divisão entre as diversas classes. Então, as classes permitem dividir a identificação de rede e a identificação de host. Classe A, por exemplo, vai utilizar 7 mais 1, 8 bits para identificar cada rede. E os outros 24 bits, dos 32 disponíveis para o IP, para identificar os hosts. Então, é por isso que cabe muito host nessa classe. Tem bastante bit para numeração. Já a classe B divide na metade o esquema aqui. Metade dos bits para a identificação de rede e metade para a identificação de host. E veja que os dois primeiros bits são 1 e 0. Sempre esses dois. Então, é uma forma até de você identificar se o endereço é classe A, B, C, D ou E. É olhar os primeiros bits que aparecem na identificação de rede. Se o primeiro bit for 0, é classe A. Se for uma sequência 1, 0, é classe B. Se for uma sequência 1, 1, 0 em binário, é classe C. E na classe C, a gente usa os 21 mais 3, 24 primeiros bits para identificar a rede. Ou seja, 24 dividido por 8, os três primeiros octetos identificam a rede. E o último octeto, os últimos 8 bits, identificam o host. Por isso, é uma rede para pequena quantidade de hosts. Classe D é multicast, 28 bits para multicast, mais os quatro aqui que identificam a classe, sempre 1, 1, 1, 0. E a classe E, sempre 1, 1, 1, 1 e o resto reservado. Certo? Então, assim a gente consegue analisar, olhando o endereço P em binário e determinar se é classe A, B, C, D ou E. E também fazer a divisão entre rede e host. Uma outra forma da gente trabalhar também e fazer essa divisão no esquema de classes, é pensar em termos de octetos. Então, eu vou fazer o seguinte esquema. Eu vou chamar os octetos de octeto W, X, Y e Z. Os quatro octetos do endereçamento IP. Primeiro octeto é o W, depois o X, Y e Z. O primeiro octeto é o cara que identifica a classe, tanto em decimal quanto em binário. Então, você viu aqui em binário, o primeiro octeto, os primeiros bits aqui, identificam as classes. Se você transformar isso em decimal, você vai ter uma faixa de endereços que identificam aquelas classes também. Então, o que interessa é o primeiro octeto para saber qual é a classe. E nessa tabelinha aqui, eu tenho essas informações resumidas. Então, por exemplo, classe A. Se o primeiro octeto estiver entre 0 e 127, a gente sabe que o endereço é classe A. Ou seja, o primeiro bit é 0. O ID de rede tem 8 bits em total. 7 mais 1, como a gente viu no diagrama anterior. E o ID de host tem os demais 24. Aqui na última coluna tem uma coisa importante também. Aqui mostra a relação entre bits que identificam rede e bits que identificam o host. Então, numa classe A, o primeiro octeto identifica a rede e os três últimos identificam o host. A coisa importante aqui, a classe A é especial. Nessa minha tabela, nós temos o endereço de 0 a 127. Na prática, você pode usar do 0 a 126. E muitos livros vão trazer essa nomenclatura, de 0 a 126. Porque a rede 127 é apenas para fim de testes. É uma rede de loopback. Como a gente já abordou, inclusive, aqui no canal da Boz, a gente tem um vídeo para falar especificamente sobre o endereço de loopback. Não deixe de conferir. Então, na prática, você não pode usar o endereço 127 ou nenhuma rede 127 para atribuir a um host. Legal? Mas ela está ali na minha tabelinha porque, de qualquer forma, ela faz parte da classe A. Tranquilo? Bom, é a classe B. Classe B é endereço de 128 até 191. Ou seja, bits de início, 1, 0. E aí divide na metade o espaço de endereçamento entre rede e host. E aí, olha que interessante, se dividir na metade significa que os dois primeiros octetos identificam a rede e os dois últimos o host. Cuidado para não confundir. Quando eu digo os dois primeiros octetos identificam a rede, eu estou dizendo que a gente pega os 16 primeiros bits combinados para identificar uma rede em particular. Para identificar a classe a qual pertence a rede, aí sim eu olho somente o primeiro octeto. Não confundo, então, uma rede em particular com a classe a qual ela pertence. A rede classe C, os números vão de 192 até 223. Então, os bits de início, 1, 1, 0. 24 bits para a rede, 8 para o host. E aí os três primeiros octetos identificam a rede e o último identifica o host. Tranquilo? Muito bom. Tem mais umas informações aqui ainda. Então, aqui nessa outra tabela eu tenho o número de redes possível e quantos endereços são utilizáveis em cada rede. Então, na classe A a gente consegue formar até 128 redes, lembrando que a rede 127 você não deve usar para endereçamento de máquinas. Na verdade, toda máquina tem o endereço 127, porque é o loopback da placa dela. Mas não é um endereço acessível via rede. Numa rede classe A dá para ter até 16.777.214 endereços para hosts por rede. Tem bastante coisa, né? Esse número é 2 elevado a 24 menos 2. Por que 2 elevado a 24? Porque na classe A são 24 bits para a identificação do host. A gente viu isso aqui. 24 bits para a identificação do host. Então, quantos hosts eu posso ter? 2 elevado a 24. E eu fiz menos 2. Por que eu fiz menos 2? Porque a gente tem que eliminar o primeiro e o último da faixa. O primeiro é zero. Você viu nas regrinhas no começo do vídeo que o zero é para identificar especificamente a rede em si e não nenhum host. E o último é o 255. O 255 é para identificar o broadcast daquela rede. Portanto, também não é atribuível a uma máquina qualquer. Então, o endereço inicial, que é esse, você não atribui. E nem o final, que é esse daqui. Então, tem o 127.255.255.255. Na prática, é o 126.255.255.255 para as máquinas de uma rede local. E a máscara de subrede padrão classe A é essa aqui. 255.0.0.0. Eu falei no começo do vídeo que a gente não precisa se preocupar muito com a máscara de subrede quando usamos esquema de endereçamento por classe, porque a máscara é padrão. Ela é fixa para cada classe. Então, é só olhar os dois primeiros bitzinhos ali, três primeiros bitzinhos do endereço e a gente já sabe qual é a máscara, facilmente determinando a classe. A máscara de subrede é um número, um conjunto de números que parece um endereço IP, inclusive, como você pode ver aqui. Parece um IP, mas ele é utilizado para fazer a divisão da rede em subredes. Permite determinar quem é rede, quem é host e também quem é subrede quando é aplicado esquema CIDR. Isso a gente vai estudar em um outro vídeo, é um pouco mais complexo e requer mais detalhes. Tranquilo? Bom, classe B, 16.384 redes. Endereços utilizáveis, 65.534. 2 elevado a 16 menos aqueles dois. Quais dois? Esse primeiro aqui e esse último aqui. E para a classe C dá para ter até 2.097.000 redes. Mas em cada rede só cabem 254 hosts. Pouquinho, né? Se você tiver, por exemplo, 300 máquinas para colocar em uma rede, o que não é nada de absurdo, você não consegue usar uma classe C especificamente. Você tem que usar uma classe B ou fazer uma divisão em subredes. O endereço inicial é 1.9.2.0.0.0. E o final, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5. E para as classes D e E, a gente não calcula números de redes nem endereços utilizáveis, porque são classes específicas, especiais. E os endereços inicial e final que você está vendo aqui na tabela. Beleza, pessoal? Bom, para finalizar, vamos ver então os exemplos de endereço IP por classe. Aqui eu tenho dois exemplos em cada classe. Classe A, B e C. Eu não vou trabalhar com classe D e E aqui. Então o endereço 9.56.12.100 é o endereço válido do classe A. Como é que eu sei que é classe A? O primeiro octeto é o número entre 1 e 126. E em binário é esse número que você está vendo aqui. Para transformar em binário, você precisa transformar cada número individualmente, porque cada número é separado dos demais. Cada número tem sua função no IP. Mas é importante frisar o seguinte. O primeiro bit aqui é 0, como a gente viu na nossa tabelinha lá no começo. Para o endereço 125.1.152.96, que também é classe A, o primeiro bit também é 0. Então é fácil identificar. Classe B. Endereço padrão. O endereço padrão que eu coloquei aqui é 181.23.56.111. Em binário, começa com 1.0. E o 129.254.2.33, mesmo esquema, começa com 1.0 em binário. E classe C, para finalizar, 192.168.2.56, começando com 1.1.0. E o 253.62.31, começando com 1.1.0 também. Então são números válidos classe C. Provavelmente esse endereço 192.168, ponto, alguma coisa depois, você já tenha visto por aí. Seu roteador aí da sua casa, por exemplo, deve usar um endereço desse. Ele vai atribuir endereço desse para a sua máquina, para o seu computador, para o seu notebook. Esse é o endereço classe C, para redes locais pequenas. E é um endereço específico, porque é um endereço privado. Eu vou falar de endereçamento público e privado mais para frente, quando a gente tratar sobre NAT. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nesse vídeo eu falei para vocês um pouquinho sobre como é um endereço IP, PV4, sua constituição, sua aplicação, e falei das classes de endereçamento IP. E mostrei as características de cada uma das classes e como identificá-las. No próximo vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre máscara de subrede. E a gente vai falar também sobre a notação CIDR. E aprender a fazer um esquema que é muito importante, que é a divisão em subredes. Pegar o endereço de uma dessas classes e criar várias subredes em cima dessa rede única. Isso é extremamente importante para quem vai trabalhar com redes. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.